Sim, sim! Nossa, tanta coisa! Você escolheu surpresa? Não, o que você quer? Ah! Ele tem quantos anos? Nossa, dois! Nossa, ele é exato! Vai dança, vai brincar! Não, é um homem Não, é um homem Não, não! É um homem Não, não! Vou fazer seu homem Pega! Oh! Uhul! Dança! Vem dança! É um homem! É um homem! É um homem! Bom trabalho! Esse é livre! Você não tem que fazer isso! Bom trabalho, Bassa! Olha a mamãe! Esse é do lápis! Pega um lápis! Ou uma pulseirinha! Pega uma pulseirinha! Vocês podem desenhar um canto em um pouco de água É uma poseirinha! Foi vindo! É uma fotoirinha! É um espírito! É um para a mama! É um espírito! O que é isso? Você quer esse? Essa é livre Be careful, be careful É ok, é ok Você conseguiu um cachorro Você conseguiu um cachorro Eu tenho um cachorro